Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar a falar sobre os serviços públicos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os direitos e as obrigações do usuário, do concessionário e também as prerrogativas do poder concedente. E ainda na aula de hoje a gente vai falar também sobre a extinção dos contratos de concessão e de permissão, ok? Pessoal, em relação aos direitos e obrigações dos usuários, não há muito o que comentar. Todos eles estão elencados no artigo 7 da lei 8987 de 95, ok? Então, por favor, façam uma leitura rápida, eles são bem tranquilos de entender. Então, aqui a gente não precisa utilizar muito tempo da nossa aula comentando sobre esses direitos e obrigações dos usuários. A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é que a relação entre os usuários e a concessionária é uma relação de consumo, tá bom, pessoal? A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é que a relação entre os usuários do serviço público e a concessionária é uma relação de consumo, tá bom, gente? Então, é uma relação consumerista que se submete ao Código de Defesa do Consumidor. E quanto às obrigações da concessionária, pessoal, ou da permissionária de serviço público? Aqui também existe um rol elencado lá no artigo 31 da lei 8987 de 95 e a maioria dessas obrigações, pessoal, ela é autoexplicativa, ok? Eu também vou remeter vocês à leitura deste artigo, também de grande importância para que vocês estudem essa matéria e bem tranquilo, bem fácil esse rol, tá bom? Eu só vou chamar a atenção de vocês aqui para três detalhes, tá certo? O primeiro deles, pessoal, é em relação à prestação do serviço adequado. O que é um serviço adequado? Pessoal, essa resposta está lá no artigo 6º, parágrafo 1º da lei 8987 de 95. Venham aqui comigo na tela. Então, o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Pessoal, atualidade significa a modernização de materiais, tá certo? Também a conservação desses materiais que são utilizados para a prestação do serviço público. Então, a atualidade é a modernização e conservação de materiais para a prestação do serviço público, sempre visando atender às demandas sociais, tá certo, gente? Ele sempre deve se modernizar ao longo com a evolução tecnológica que nós temos, tá certo? Eu também vou chamar a atenção, dentro desse serviço adequado, para a sua continuidade. Eu já falei para vocês que os serviços públicos se submetem ao princípio da continuidade, ou seja, eles não podem ser interrompidos de maneira absoluta, ok? Só que esse princípio, gente, ele prevê três exceções. Três exceções em que o serviço público, ele poderá sim ser interrompido. Quais são essas exceções? Pessoal, primeira delas, em caso de emergência. Lógico, caso ocorra alguma calamidade, alguma emergência, aí sim o serviço público poderá ser interrompido. Segunda hipótese, pessoal, por razões técnicas e de segurança. Também uma justificativa lógica para interrupção, ok? E a terceira, por inadimplemento do usuário, tá certo? Então, três casos de interrupção do serviço público, por razões técnicas e de segurança, caso ocorra alguma emergência, ou por inadimplemento do usuário, ok? Segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, é sobre a possibilidade das concessionárias e das permissionárias realizarem desapropriações para que possam prestar os serviços públicos. Pessoal, prestem atenção. Tanto as concessionárias como as permissionárias, elas somente poderão executar a desapropriação. Para que se tenha essa desapropriação, a administração pública deve ter previamente feito a declaração de necessidade ou de utilidade pública. Quem autoriza a desapropriação é o poder público, ok? É competência exclusiva do poder público autorizar a desapropriação. E quem vai executá-la será ou a concessionária ou a permissionária. Pessoal, ao executar a desapropriação, a concessionária também fica a cargo de realizar o pagamento das indenizações aos particulares, tá bom? No caso em que a concessionária ou a permissionária executem a desapropriação, elas mesmas terão que efetuar o pagamento das indenizações aos particulares, ok? A gente também vai estudar a desapropriação mais para frente, mas vocês já ficam aí com essa informação, beleza? O terceiro caso aqui, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação à relação de consumo. Eu falei para vocês no comecinho dessa aula que a relação entre os usuários do serviço público e a concessionária ou a permissionária é uma relação de consumo. Isso afeta a responsabilidade civil dessas concessionárias e dessas permissionárias. Por quê? Pessoal, nos contratos administrativos em geral, o particular, ele possui responsabilidade civil subjetiva frente aos danos que causar. Então, deve ser comprovado o seu dolo ou sua culpa. Aqui, gente, não. A responsabilidade da concessionária ou da permissionária é uma responsabilidade objetiva. Por quê, gente? Da onde vem essa regra? Por ser uma relação de consumo, a concessionária e a permissionária, elas se submetem ao CDC. E existe uma regra lá no artigo 14 que fala exatamente sobre a responsabilidade objetiva. Venham comigo aqui na tela para ler junto comigo. Vamos lá. Artigo 14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tá certo, gente? Então, como a relação é uma relação consumerista, a concessionária e a permissionária se submeterão ao CDC que prevê, então, responsabilidade objetiva frente aos danos que causar. Tá certo? Agora, aqui, uma informação importante, pessoal. O STF já entendeu que as concessionárias e permissionárias elas possuem essa responsabilidade objetiva tanto frente aos usuários do serviço público que ela presta como também frente aos não usuários. ou seja, caso ela cause algum dano a terceiros usuários ou não daquele serviço público ela responderá de forma objetiva. Por quê, pessoal? A resposta também está lá no CDC no artigo 17. Ok? Vamos lá. Para os efeitos desta sessão equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Pessoal, então, os não usuários que forem vítimas do evento danoso causado pela concessionária serão equiparados a usuários por isso mesmo que também frente a eles a concessionária responderá de forma objetiva. Tá certo? Muito importante. Guardem essa informação. E em relação às prerrogativas do poder concedente. Pessoal, os contratos de concessão e os contratos de permissão nada mais são do que contratos administrativos. Então, aqui também existem todas aquelas cláusulas exorbitantes que nós já estudamos em aulas passadas. Tá bom? Então, não há nada de novo. Aqui também pode haver alteração unilateral do contrato. Aqui também poderá ser feita a ocupação temporária. Todas aquelas cláusulas exorbitantes existentes nos contratos administrativos comuns também serão aplicadas aqui. Bom, pessoal, avançando na matéria vamos falar agora sobre a extinção destes contratos. Tá bom? Aqui também eles poderão ser extintos pelo advento do termo, pela execução do seu objeto, pela anulação quando ocorrer alguma ilegalidade. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui em três tipos de extinção que são os que mais caem na prova. Tá bom? Geralmente, caem exatamente para confundir a cabeça de vocês porque são nomes não muito usuais e por isso mesmo podem causar um pouquinho de confusão ali na hora da prova. Tá bom? Mas é bem tranquilo. Pessoal, primeiro caso novo de extinção do contrato administrativo se dá através da encampação. Ok? Encampação. O que acontece aqui? A administração pública resolve extinguir o contrato antes do término de seu prazo por razões de interesse público. Ok? Encampação. A administração pública resolve extinguir o contrato antes do término de seu prazo por razões de interesse público. Pessoal, aqui não há nenhum tipo de legalidade. O contrato está sendo cumprido corretamente. Mas somente por razões de interesse público a administração resolve extingui-lo. Tá certo? É lógico que nesse caso o particular concessionário terá direito à indenização. Tá bom? dos prejuízos também terá direito ao pagamento já daquilo que ele já executou. Beleza? Essa é a encampação. Segunda hipótese importante, pessoal, é a rescisão. Lógico que a rescisão nós já vimos, mas ela também pode causar algum tipo de confusão com o próximo tipo de extinção que nós veremos. Então, gente, ocorrerá a rescisão por parte da administração pública quando o particular concessionário descumprir alguma cláusula do contrato. Tá certo? Rescisão existe descumprimento de cláusula contratual por parte do concessionário. Beleza? Agora, gente, nós temos também a espécie de extinção chamada de caducidade. Pessoal, ocorre a caducidade quando o contrato é extinto por inadimplemento total ou parcial. A outra hipótese nova de extinção desses contratos, pessoal, é chamada de caducidade. Ocorre a caducidade, pessoal, quando houver inexecução total ou parcial do contrato por parte do concessionário. Ok, gente? Então, prestem atenção. Na encampação, a administração pública extingue o contrato por razões de interesse público. Na rescisão, a administração pública extingue o contrato porque o particular descumpriu cláusula contratual. Na caducidade, pessoal, a administração pública extingue o contrato por inexecução total ou parcial. ok? A caducidade, pessoal, é um ato discricionário da administração pública. Ela pode decidir manter aquele contrato desde que o particular ele se comprometa então a executá-lo. Tá certo? Então, a caducidade ela é um ato discricionário da administração pública, mas também é uma forma de extinção. Pessoal, na caducidade, apesar da inexecução do contrato, aqui, o particular concessionário também terá direito à indenização dos prejuízos comprovados e também ao pagamento daquilo que ele executou do contrato caso a sua inexecução seja parcial. Beleza? Então, essas são as formas de extinção das concessões e das permissões de serviço público. Tá bom, pessoal? É bem tranquilo, só prestem atenção mesmo na nomenclatura, façam aí a relação entre o nome e o porquê, beleza? Aqui na hora da prova eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Então, por hoje a gente termina por aqui, eu espero vocês na aula que vem. Tchau.